Não tenho capacidade filosófica para definir, dar uma explicação, o que é fotografia. Uma coisa eu fico satisfeito e feliz. Todas as vezes que me ensinaram uma coisa, eu sentia que estava certo, bastava ensinar uma vez. Bom, Chico Albuquerque foi um perfeccionista. Ele foi um grande mestre da luz. É como o bom pintor, o bom pintor faz as coisas mais simples e bonitas. E o Chico era assim. Olá, todos nós queremos guardar os momentos que vivemos. Fotografar é registrar um instante para torná-lo eterno. Hoje, com um simples toque, temos uma foto. Mas captar a vida com beleza e arte é para poucos. É para quem, acima de tudo, sabe usar a luz. Sabe fotografar. É com muita honra que, no perfil de hoje, trazemos o documentário Chico Albuquerque, Revelações. Vamos assistir? Chico Albuquerque. Francisco Afonso de Albuquerque nasceu em Fortaleza Em 25 de abril de 1917 Um dos nove filhos de Lastenia e Adhemar Bezerra Albuquerque Bancário Um dos primeiros fotógrafos cinematográficos cearenses E criador da Abafilme Empresa pioneira de produtos fotográficos Foi ele quem apresentou a fotografia para Chico O meu avô Adhemar, casado com a minha avó Lastenia Eles tiveram aqui em Fortaleza nove filhos O meu pai, o Francisco, conheci como Chico, era o mais velho Depois vinha o Antônio, o Pedro, o Paulo e o Luiz Esses cinco filhos todos foram voltados à fotografia Cada um num setor diferente Esses eram os cinco filhos do vovô Adhemar E tinham as cinco, as quatro filhas Mas as meninas, nenhuma se envolveu com fotografia nessa área Duas delas, a Balu e a Suzana Foram, se dedicaram à culinária Na verdade, o Adhemar nunca foi um fotógrafo, um cinegrafista profissional Ele sempre trabalhou como caixa do banco do London Bank aqui em Fortaleza Mas ele tinha como hobby cinema e fotografia Isso na década de 20 E ele se dedicava tanto a isso Que ele tinha naquela época o melhor equipamento Aqui do Ceará Tanto de fotografia como de filmes, cinematográfico também Então era muito comum ele ser solicitado a fazer documentários Diversos documentários, principalmente sobre um documentário institucional A empresa era com o Denox, que naquele tempo Não era Denox, era uma outra sigla E ele fez uma série desses documentos na década de 20 Sobre construção de açudes e irrigação no Ceará E quando eu era criança, eu vivi muito a minha infância Minha mãe mostrando o boletim do Chico do colégio Ele só tirava nota boa E só tinha uma letra formidável, né? No boletim, os cadernos dele e tudo E eu só tirava nota baixa, né? O Adhemar, meu avô, abriu... Montou um estúdio fotográfico Na Major Facundo E pegou esse nome, inclusive de ABBA Porque já se chamava, as produções, vamos dizer, que meu avô fazia Já dizia, ah, isso aí é do ABBA Porque é a abreviação do Adhemar Bezerra Albuquerque, né? A minha mãe disse, mas como você faz isso? Quem é que vai tomar conta? Você trabalha no banco E tudo Ele disse, não Eu ponho um fotógrafo inicialmente Ele tomará um impulso E depois eu continuará sozinho E realmente foi feito assim Ele convidou um amigo também Que era um profissional aqui perdido Mas tinha uma capacidade de iluminar Fazer retratos com luz artificial Muito bem O nome dele era Pretestato Bezerra O nome mais esquisito do mundo O vulgarmente conhecido por TX Um dia O TX sumiu O estúdio não apareceu mais E o pai ficou meio desesperado Falou, poxa, e agora como é que eu vou fazer? Aí meu avô, não Agora você já sabe Você vai se desenvolver sozinho E o primeiro retrato que apareceu Foi uma senhora Da sociedade Que era casada com o interventor do Estado O governador hoje, né? Ela apareceu no estúdio Pedindo uma fotografia 18x24 Em pé Com um vestido enorme de cauda Todo rosa Um leque de plumas Também todo rosa Fiquei ansiosíssimo Para ver o resultado Ela saiu e imediatamente eu fui revelar Tecnicamente a coisa estava direita Mas esteticamente era muito feio Muito sem jeito Meu pai até disse que Tirava fotos de pessoas De tudo De casamento De cadáver De tudo Aos 17 anos Chico Albuquerque já iniciava Sua carreira como fotógrafo Em Fortaleza Ele tomava conta da aba filme Enquanto seu pai trabalhava no banco Mas foi um inusitado encontro Com Orson Welles Em sua passagem por Fortaleza Que Chico ampliou seu olhar fotográfico A responsabilidade era grande Ele estava trabalhando como fotógrafo Steel Fazendo todos os registros da equipe do filme It's All True O Orson Welles quando chegou em 1942 Ele veio com toda a equipe O material dele Mas ele teria que ter um apoio De uma casa De um laboratório Para ver inclusive Como estava realizando Enfim Ele tinha que ter um apoio E ele foi na Bafilme Como ele precisava de um fotógrafo Para fazer o Steel Então ele convidou meu pai Para fazer o Steel Mas começou com isso Porque a Bafilme Até cedeu alguns equipamentos Máquinas fotográficas E tudo para A produção do filme Com o Orson Welles Eu devo muito Ele abriu muito os olhos Que eu não conhecia a coisa Foi A composição do quadrilátero Eu sempre pensava Que era só botar a máquina em cima E fotografar Orson Welles então Foi que me indicou Disse olha Tem as diagonais Tem composição Em pirâmide Tem Tem Valores de massas De peso de massas Tudo isso você tem que Levar em consideração E nesse período Ele teve contato Com dois alemães O Steppenhofer Rosenbaum E o Erwin von der Sauer Que ele também destaca Que foram pessoas Importantíssimas Na trajetória dele Eles moravam no Rio de Janeiro E acho que Eles estiveram aqui Em algum momento E conheceram o seu Chico E daí o seu Chico Começou um intercâmbio Em ir para o Rio Aprender com eles Algumas coisas Eles tinham uma técnica Eles faziam retratos E tinham umas técnicas Super elaboradas De laboratório Aqui mesmo Ele já tinha Tido alguns contatos Com outros fotógrafos Que atuavam Que deram muitas dicas Para ele Como desenvolver A parte técnica Da fotografia Foi aqui Na praia do Mucuripe Que Chico Albuquerque Viu um horizonte Diferente para o seu trabalho O envolvimento Com o filme De Orson Welles Gravado nesta praia O inspirou Para a produção De uma série De fotografias Memoráveis Isso aconteceu em 1942 It's all true É tudo verdade Em 1952 Chico Albuquerque Volta à Fortaleza E fotografa Paisagens Jangadeiros Rendeiras Pessoas O universo daqui Da praia do Mucuripe Nos anos 40 Fortaleza ficou pequena Para Chico Albuquerque Vendeu a sua parte Da aba filme E se mudou Para o Rio de Janeiro Em 1946 Ele achou Que ele teria Que procurar Novos campos Você tem Na fotografia E achou Que naquele momento Como capital Do Brasil Rio de Janeiro Era uma cidade Que centralizava Tudo isso E ele foi para o Rio Eu acho até que Uma das razões Também Que pesou muito Para a ida dele Ao Rio de Janeiro É que Em 1945 Ele conheceu A minha mãe Que ia ser a minha mãe A Doris Que morava No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Minha mãe Foi passar Umas férias Lá em Fortaleza Porque eu esqueci O noivo Que tinha obrigado Conheceu Meu pai Não voltou Nunca mais Entendeu E ficou lá E os dois Começaram a namorar E tudo E em 1946 Eles se casaram E como ela morava No Rio Eu acho Então foi esse Talvez também Um dos motivos Que levaram A ir ao Rio de Janeiro Minha mãe Era toda certa Certíssima Guardava tudo Sabia de tudo Ela que aplicava O dinheiro dele Ele não queria saber De nada Dessas coisas E ela era muito Assim Alemã Sabe Filho de alemão Aliás Interessante Meu pai Sempre se cercou De alemão E eu acho Que é por isso Que ele É considerado Assim na fotografia Uma pessoa Muito rígida Seguindo os conselhos De amigos Fotógrafos Chico Albuquerque Se muda No ano seguinte Para São Paulo Acreditando Que o mercado Por lá Era mais promissor Foi morar Em um bairro Nobre da cidade Na avenida Rebouças 1700 O espaço Era sua casa E ao mesmo tempo Escritório E estúdio fotográfico Que isso ele me contou Que foi muito importante Foi que ele fugiu Do centro Que era a moda Todo mundo Trabalhava Mais próximo ao centro Então ele comprou Uma casa Em uma casa Em um bairro Já um pouco Afastado Nos jardins E porque ele achava É que ele como retratista Não tinha sentido As pessoas que iriam Serem retratadas Se vestirem Todas para serem retratadas Para ir até o centro E quando moravam E quando moravam Naquela região Dos jardins Então foi esse O pensamento dele Ele chegou em São Paulo Ele saia de lugar em lugar Com o trabalho dele Mostrando As pessoas Os clientes Ele adora A mulher dele E ganhou muito cliente Logo ele começou A fotografar A Sociedade de São Paulo Aí era muito chamado Para casamento Para essas coisas todas Ele fez tudo isso Os álbuns dele Eram fantásticos E fotografou As personalidades O Jânio Quando foi governador Ademar de Barros O Júlio Celino O Luiz Gonzaga Tem fotos dele aí Eu acho que meu pai Sempre tomou Umas decisões Ele sempre Sabia onde se localizar O que fazer Era incrível Como ele tinha Uma noção Do futuro De onde viria o futuro Ele sempre acertou Nessa questão De se posicionar Indecisões importantes Que ele tinha que tomar Na vida dele Chico Albuquerque Fez parte do Fotocine Clube Bandeirantes Um grupo bem organizado De fotógrafos Que discutia Publicava E experimentava Novas propostas Chico Albuquerque Conquistou o grupo Rapidamente Por sua simpatia E principalmente Pelo seu talento Quando ele chega lá Existia já Um movimento Na fotografia brasileira Que acontecia Até Esse movimento Acontece aqui no Brasil Com um tempo De atraso Porque na década De 20 No final do século 19 Início do século 20 Acontecia Esse movimento Dos fotoclubes Na Europa E nos Estados Unidos E aqui no Brasil Esses movimentos Começam No Rio de Janeiro Depois se espalham Em vários estados Do Brasil Mas se concentra Um grupo Que teve uma importância Uma grande importância Na fotografia brasileira Hoje reconhecida Que foi O movimento Que aconteceu Em torno do Fotocine Clube Bandeirantes Então a primeira coisa Que o meu pai fez Foi pegar O portfólio dele Você entende? E ir ao Fotocine Clube Bandeirantes E apresentar O portfólio Quando ele chega lá Ele leva toda Essa bagagem Técnica Que ele trazia E encontra Esse núcleo Já existia Há algum tempo O fotocine Clube Foi Fundado Em 1939 Já tinha quase Uma década Mas ainda Com essas Experiências técnicas Não tão Bem Desenvolvidas Quanto o que O seu Chico Trazia Eu era pequeno Não sei bem disso Mas eu Eu vi A história Foi de que ele chegou E quando ele chegou No Fotocine Clube Bandeirantes Estava vendo Uma reunião Da diretoria E ele queria Apresentar E falar Não Mas agora Está aqui Numa reunião Da diretoria E tudo E ele insistiu Insistiu Mas dá uma olhada Aqui E tal Bom Resolveram Ver Eu sei que gostaram Tanto das fotos Que eram retratos Que ele levou No portfólio Que ele havia feito Gostaram tanto Que já convidava Imediatamente Para ser diretor Do clube Então Foi assim Um negócio fantástico Foi isso Que abriu O campo dele Vamos dizer Profissional Na Sociedade Paulista Daí ele Traz essa Contribuição Muito forte De qualidade Técnica Para essa produção E aí Tem dentro Do ambiente Fóssil No clube Cursos Seminários E o seu Chico Passa a colaborar Com isso E ensinar Os outros Que ele era Muito generoso Nessa Nessa prática De ensinar O que sabia E daí ele faz Essas trocas Todas E começa Publicando fotos Nos boletins Que hoje É um Um material Que se tem De pesquisa Sobre esse movimento Da fotografia E daí Ele participa De concursos Nacionais Internacionais E vai ganhando Projeção Dentro da Sociedade Dentro da Comunidade Fotográfica De São Paulo E isso ajuda Também a ele Se instalar Como fotógrafo Profissional Dentro de São Paulo Nesse período Atuava o Thomas Farkas O José Alente O próprio Geraldo de Barros Também entra No movimento No movimento O Lorca O German Lorca E é diferente Porque ele não tinha um tempo dedicado a isso Tem muitas fotos ótimas dele nesse período Que é muito pouco conhecidas Inclusive da comunidade Até da produção da fotografia brasileira Porque está muito restrita ao ambiente do Fotocine Club E isso eu estou tentando recuperar um pouco nesse meu trabalho de mestrado Mas Não é assim Não dá pra fazer um comparativo Era melhor ou não O que a gente pode identificar É que existe uma qualidade técnica Realmente Que se sobressai no trabalho do seu Chico Mas Em proposta criativa da imagem E tudo Existe um paralelo Existe uma produção semelhante com os outros E O que a gente percebe também É que existe dos outros Uma dedicação maior A essa fotografia E o seu Chico Como já começa Vai pra São Paulo Pra se estabelecer como fotógrafo Ele tem Toda uma Atuação comercial Na fotografia Que os outros não tinham O Chico mencionava Uma escala de valores Que acontece De forma inconsciente Na cabeça De quem está olhando Uma fotografia E eu sempre tenho confirmado Que ele tem razão Ele dizia o seguinte Se você tem uma fotografia Com uma paisagem E tal E nessa paisagem Tem uma figura humana Vamos dizer que tem uma estrada E uma figura humana Caminhando ali O olho De quem está observando Vai primeiro Na figura humana Se houver um animal O olho vai Depois da figura humana Ele vai pro animal Se houver um vegetal Ele vai depois do animal É que ele vai ver o vegetal E o último É o mineral É a pedra É a montanha Então existe Uma escala de importância Dentro do assunto fotografado E essa escala Vai sempre O ponto máximo É o ser humano Depois o animal Depois o vegetal E por último o mineral Eu achei genial Essa maneira De descrever O que acontece na mente De quem está olhando Uma fotografia Chico Albuquerque Foi pioneiro Na fotografia publicitária Brasileira A tarefa era rejeitada Pelos fotógrafos da época Mas Chico Albuquerque Aceitou o desafio E abriu uma nova área Do mercado Para fotógrafos E também para modelos A primeira campanha Com fotografias No Brasil Foi feita por ele Para a Johnson & Johnson A agência era J.W. Thompson E a criação Do publicitário José Saragossa Muitos dos meus melhores Trabalhos Diversos A agência queria utilizar fotos Na publicidade E procuraram Diversos fotógrafos Eles achavam Diversos Os outros fotógrafos Achavam que Era uma arte menor Porque tinha que seguir Um layout E não tinha nada De criatividade Aliás Eu acho Há uma criatividade Que é De solucionar O problema Às vezes Que está colocado Num layout E que É muito difícil Porque às vezes Um diretor de arte Ele não acerta E meu pai Ele sempre gostou De coisas novas Eles me convidaram Eu resolvi aceitar E disse Eu digo Olha Eu não entendo nada De publicidade Da visão publicitária Das coisas Mas vocês também Não entendem nada Pelo que eu vejo Como vocês me pedem Uma fotografia Vocês não entendem Nada de fotografia Então Vamos fazer um acordo Vamos aprender juntos E foto publicitária É sempre uma coisa rápida Corrida e tudo E ele teve Esse cuidado Ele formou gerações Eu tive a oportunidade De ir com ele Para São Paulo Ele me levou Me levou aos melhores estúdios E onde eu E entrando As pessoas Seu Chico Assim fazia a maior festa Até produtores Que hoje São produtores Renomados de alimentos Porque em São Paulo Existe só o produtor de alimentos O produtor de moda E tudo Agradecendo Por ter sido Aluna do seu Chico Porque ele ensinou Tudo para todo mundo Ele tinha um discernimento Para escolher Coisas Fundos Entendeu O estudo dele Tinha Por exemplo Tinha aquele fundo infinito Que ele fazia modelo E tudo Então tinha que pintar O fundo do teto Cada layout que tinha Tinha que repintar O fundo dessa coisa toda Então ele conseguiu Numa fábrica de papel Lá em São Paulo Uma bobina Com quatro ou cinco metros De largura E ele fazia um fundo infinito Desenrolando o rolo Puxando Então depois Ele só fazia cortar o papel Puxava mais Na época que ele fazia Fotografia publicitária Ele não tinha recursos Que a gente tem hoje Hoje nós temos câmeras digitais Hoje nós temos Photoshop Coisa que ele não tinha na época Ele tinha que realmente Montar o cenário Montar as figuras Objeto de cena Tudo do jeito Que teria que sair a foto Ele tinha que fazer Uma sopa Fotografia Uma sopa Não sei se Quinoa Uma dessas E que as ervilhas Tiriam o que está Aparecendo em cima A coisa Mas as ervilhas Sempre afundavam Aí ele deu a solução De salgou Muito aquilo Então pela densidade As ervilhas subiram Entende? Então era esse tipo De solução Que ele sempre tinha Uma solução Para as coisas Aconteceu A gente está no estúdio O tempo que a gente Trabalhava ainda era na loja A gente passa Dois, três dias Para fazer uma fotografia Porque não tinha Photoshop Não podia montar nada Tinha que ser exatamente Como seria a foto Ele projetava Maquinárias Para sustentar Rebatedores Alguma coisa Porque não existia Hoje em dia Já existe Um monte de coisinhas Que você pode comprar pronto Mas ele Traquitanias Ele sempre inventava Soluções em comida De passar um óleozinho Um pincel De pincelar A comida Não cozinhar demais A comida Ou assar demais Isso tudo Ele tinha toda uma técnica Nisso Porque ele pegou Na década de 60 e 70 Toda a industrialização De alimento do Brasil Ele fazia todas as fotos Então ele tinha Essas sacações assim Naquele tempo Naquele tempo Quase todos os lealdes Eles estavam voltados Assim Para uma cena Familiar De produtos Sempre Eles Colocavam Um esquema De uma família Reunida Em qualquer situação E meu pai Então começou A utilizar A utilizar A família Eu por exemplo Minha irmã E amigos Por exemplo A Cora Mulher do Aldemir Fez diversas fotos Ela sempre Era a mãe Na família Eu lembro De assim Que a gente Tirava fotografia Entendeu A gente Posava Para o meu pai Eram os modelos Como ele dizia Não é porque Você é bonitinha É porque Você está à mão Ele detestava Que qualquer coisa Que alguém Deslumbrasse Assim Com alguma coisa Entendeu E era legal Era gostoso No colégio As pessoas falavam Mas era muito Assim Diferente Porque assim Qualquer coisa Que a professora Da classe Colocasse uma foto Minha Que eu tinha aparecido Na revista Ele ia lá E mandava tirar Ele mandava tirar Eu acho que fez bem Porque eu acho Que eu fui Cresci normal Entendeu Sem deslumbramento Nenhum Nunca me achei Melhor Nada Porque eu tirava Fotografia E tudo Tinha também Modelos decepcionais Que ele mesmo Escolhia E formava As modelos Porque naquela época Você não tinha Uma agência Que tinha os modelos Que ensinasse Os modelos Então ele Catava na rua Essas pessoas Naquela época Na década de 60 E 70 Ficava assim Uma coisa meio esquisita Um homem abordar Uma pessoa Na rua E tudo Então quem abordava Era Dóris Abordava a pessoa Na rua E dizia Olha minha esposa Eu sou fotógrafo Chico Albuquerque Gostaria de fazer Umas fotos Então muita gente Foi lançada por ele Assim Quando eu fui trabalhar Com o seu Chico Ele já tinha Mais de 70 anos E eu vi Que ele tinha O espírito De 20 e poucos Ele estava sempre Olhando as pessoas Na rua Quem era Uma pessoa interessante Chamava para o estúdio Para ir fotografar Fazer um teste Então ele estava sempre Atento As pessoas na rua E como já estava Na década de 80 E 90 Ele mesmo abordava Mas na década de 60 E 70 Quem fazia esse papel Era Dóris Quem queria ser modelo Depois Tinha que ir nos estudos Nos diversos estudos Para fazer o portfólio Dela lá Porque era uma loucura O negócio O tempo Tanto que meu pai Ele instituiu Depois Um dia Que era só para fazer Teste de modelo No final dos anos 60 A fama de Chico Albuquerque Atraiu novos desafios Entre 1967 E 1972 Ele foi convidado Pela editora Abril Para coordenar Um projeto ousado Criar uma identidade Visual e fotográfica Para cada revista Da editora E formar novos fotógrafos Capacitados Para trabalhar Com a mesma organização E técnica De Chico Ele também foi responsável Pela montagem Do estúdio da Abril Na rua do Cortume Em São Paulo Então foi nessa época Que diversos fotógrafos Da Abril Fotógrafos novos Que estavam começando Então Tiveram uma formação Muito grande Com meu pai E a maneira mais rápida De se chegar A produzir Alguma coisa Não é uma escola Uma escola Leva muito tempo E é muito dispendiosa Eu não quero dizer Que as escolas Não sejam eficientes Mas uma maneira Rápida e boa É encontrar Um fotógrafo Bom E não desgrudar dele Ser seu assistente Sem desgrudar Colado todo o tempo O Chico Albuquerque Surgiu na minha vida Foi o primeiro lugar Que eu trabalhei A primeira pessoa Com quem eu trabalhei Eu tinha 16 anos Já faz muitos anos Isso E eu Meu pai faleceu E eu tive que trabalhar E fui trabalhar O emprego Que eu consegui Eu tinha um cunhado meu Que era Chefe de reportagem Na Veja E ele conseguiu Que eu fizesse um estágio No estúdio Da Editora Abril O estúdio Na verdade ele arrendou Para a Editora Abril O estúdio era o estúdio Dele pessoal Que ele arrendou Para a Editora Abril Então a esposa dele Ia muito lá Os filhos Eu convivi com o Ricardo Convivi com a Mônica O dormitório ficava em cima E embaixo tinha o estúdio Que era uma sala enorme E tinha a nossa parte social também E no final No fundo da casa Assim ficava o laboratório Porque era tudo feito lá Tinha mesmo essa coisa de ateliê Então acho assim A coisa marcante para mim Foi essa experiência De entrar numa baita empresa Que era a Editora Abril Um império E que foi E eles tiveram a sabedoria De se agregar um cara Que colocou essa coisa mais Artística, familiar De ateliê Não ficou Não industrializou Uma coisa que A meu ver Se você industrializa a fotografia Ela fica Perde o sentido Entendeu? Então ele Ele foi o cara que me Inoculou Essa coisa de manter sempre Eu No meu trabalho Entendeu? Então o que eu mais aprendi com ele Foi isso Minha personalidade Fotografa com a sua personalidade Com o seu jeito Com a sua forma Se você tiver que trazer As suas coisas Para dentro do seu trabalho É melhor do que levar O seu trabalho Para dentro das suas coisas Foi assim Foi um contato muito importante Para mim Hoje eu olhando Eu falo assim Bom, era um lugar De excelência absoluta Ele O rigor dele O silêncio A forma com que ele trabalhava Como ele perseguia O resultado Como ele entendia De luz De equipamento Enfim Para um garoto De 16 anos Eu nem queria ser fotógrafo Eu estava lá Mas porque era um emprego Entendeu? Então fui sendo contaminado No bom sentido Por essa Por essa ilha de excelência Que ele Construiu ali Depois que eu fiquei conhecido Ele me procurou Falou Mas rapaz Você só fazia Aquele sotaque bem Cearense Carregado Mas rapaz Você fazia Só me atrapalhar E aí está aí Agora E eu realmente Era um moleque Não estava muito aí Não, não queria saber De trabalho Mas depois Olhando em retrospectiva Eu falei Eu vi o quão importante Foi esse meu Encontro com ele Foi decisivo Na minha vida Chico Albuquerque Era um amante Da perfeição Apaixonado pela luz E também pela arquitetura Ele chegou até Desenhar Algumas das casas Que teve O meu pai Sempre adorou Arquitetura E decoração Eu acho que se ele não fosse fotógrafo Ele seria arquiteto Então A via distante De São Paulo Naquele tempo Era muito distante Porque ficava A 20 quilômetros Do estúdio Era uma fazenda No meio de uma estrada Da Raposo Tavares Que foi loteado Eram lotes grandes De 10 mil metros Então a primeira casa Que ele fez Lá na Granja Viana Era uma casa Que ele praticamente Ele desenhava tudo E dava para o engenheiro Fazer os cálculos Entendeu? E as casas Eram maravilhosas De fato Decoração maravilhosa Tudo que ele podia Ele investia Em objetos bons Quadros bons Ele também recebia Muito de permuta Porque ele trocava Com Ele fotografava Para os artistas E recebia Sempre quadro Ou quadro Estátuas Ou coisa assim E ele tinha Muito bom gosto Ele tinha um bom gosto E inventava coisas Sabe? Não era Ele fazia uma casa Maravilhosa Barata Esse era um outro lado dele Que era importantíssimo Minha mãe ficava Um pouco desesperada Porque ele não passava Mais do que 10 anos Numa casa Porque ele já tinha Outra ideia E aí já queria Construir outra casa Entende? Mas eu acho Que foi ótimo Ele se realizou Muito bem nisso Tinha uma satisfação Enorme De acompanhar A obra De ver Tudo isso A segunda casa Que ele construiu Na granja Eu me lembro Que ele foi assistir A queima dos tijolos Porque era de tijolos Porque era de tijolos Aparente E ele queria Que os tijolos Tivessem uma cor Mais queimada Fotografou Arquitetura Para amigos Que ele teve Grandes arquitetos Inclusive Uma foto Que é muito Tradicional Lá de São Paulo Foi a casa Do Pietro Da Maria Bobardi No Murumbi Que foi uma das primeiras Casas do Murumbi Era uma casa de vidro Foi famosa Essa casa Eu acho que foi em 51 Que o meu pai fotografou Em 1975 Com os filhos criados Em São Paulo Chico e Dóris Decidiram retornar Para Fortaleza Ele continua Fotografando E inicia Uma constante troca De ideias Com os novos Fotógrafos Que surgiam Na cidade Uma troca Mútua De conhecimento Que marcou Toda uma geração De profissionais Foi responsável Também Pela reestruturação Do estúdio Do jornal O Povo Ele se tornou Muito querido Porque Ele se interessava Muito pelas pessoas Principalmente Pelos fotógrafos Ele queria saber Ele tinha muita vontade De ensinar De repassar Experiências dele E aprendizados dele Isso sempre me emocionou Um grande negócio Do meu pai Foi que ele nunca Guardou o segredo De nada Ele sempre passava Todas as informações Eu fazia parte De um grupo De fotógrafos daqui Que chamavam Os dependentes Da luz E nós fazíamos Reuniões periódicas E ele insistia Em estar presente Nessas reuniões Eu achava estranho Porque A faixa etária Era outra Mas ele sempre Ele sempre queria vir Inclusive aqui na minha casa Veio várias vezes E participar da reunião Com a moçada E era agradabilíssimo Escutá-lo E ver o que ele tinha a dizer Sobre o espaço Sobre a parte do estúdio Sobre o manejamento De como ser fotógrafo Ele se tornou amigo Dos meus amigos A gente se juntava Por exemplo Eu não só frequentava O seu Chico No estúdio Eu frequentava A casa dele Ele viajava Junto com meus amigos Foi quando ele fez O ensaio de Jericoacoara Sabe Ele estava sempre A gente tomava o vinho Inclusive quando a Dóris Morreu Depois assim Que ela morreu Ele passou o Natal Junto comigo O Réveillon Então era uma pessoa Assim De espírito jovem O tempo inteiro Eu era um Jovem repórter Do jornal O Povo Do caderno Vida e Arte E naquele dia A minha pauta Era entrevistar O Chico Albuquerque Eu fiquei muito feliz Porque não o conhecia Pessoalmente Já tinha uma admiração Enorme pelo trabalho dele E pra mim foi um acontecimento Tão grande Que eu chamei um amigo Pra me acompanhar Que não era jornalista Inclusive Mas também era fã do Chico E fez questão de ir Fomos nós dois Fomos ao apartamento dele E eu me lembro Que quando ele abriu a porta O ambiente foi inundado Assim por uma Por uma música maravilhosa Uma sonata de Beethoven E aí a gente sentou Ele serviu um café E aí o meu amigo Talvez pra criar um clima De intimidade Pra quebrar o gelo Não sei Que aí fez um comentário Do tipo Ah, seu Chico O senhor também gosta De ouvir música Nessas vitrolas antigas Nesses LPs Nesses bolachões Eu também adoro isso É porque tem um chiadinho Característico Ele disse Eu detesto chiadinho Eu gosto de música pura Eu gosto de música Eu só tô ouvindo Nesse LP Porque eu não conseguia Ir numa gravação Em CD Dessa mesma Dessa mesma música Aquilo pra mim Foi absolutamente Revelador e significativo Ou seja Um senhor de 80 anos Um homem Já com a experiência dele Nos dando uma lição De que o passadismo A nostalgia Não fazia sentido Ele nos deu Um homem Nos deu o exemplo De um homem Profundamente Antenado com o seu tempo Um homem profundamente Olhando pro futuro Um vanguardista nato Ou seja Nós Com vinte e tantos anos No alto de nossas Arrogâncias juvenis Falando de que o passado Era melhor E o seu Chico disse Não O melhor é sempre O que vem O melhor é sempre O futuro Chico Albuquerque Recebeu vários prêmios Entre eles O prêmio Funarte Nacional Pela contribuição A fotografia Suas fotografias Ganharam espaço comercial E viajaram pelo Brasil França E Itália Em 1999 Uma exposição Retrospectiva De seus 65 anos De carreira Esteve no Dragão do Mar Ele fez questão De ajudar pessoalmente Em cada detalhe Desta montagem Então nós fizemos Uma Essa revisão Dos acervos Foi muito interessante Porque nós conseguimos Um ambiente Lá no Dragão do Mar Que foram as duas salas Do Memorial da Cultura E foi muito interessante Porque a cada fotografia Que a gente discutia Se ia ou se não ia Ele contava a história Ele apontava o que era interessante Por que aquela foto deveria entrar E ele sempre foi muito aberto A nossos questionamentos De entra ou não entra Como é Então muitas vezes Ele cedia as minhas sugestões De estar junto dos jovens Eu me lembro Quando ele comprou A primeira câmera Que foi uma Minolta Que tinha autofocus Ninguém tinha Só ele comprou A primeira câmera Inclusive foi ele Que trouxe os primeiros Flashes eletrônicos Para o Brasil Que antes era luz contínua No estúdio Se usava luz contínua E ele foi o primeiro Cara que trouxe para o Brasil Os flashes eletrônicos Então ele estava sempre Essa coisa Quando ele faleceu A gente ainda estava Fotografando em cromo E tudo Mas ele já tinha Comprado uma Minolta Com autofocus Que a gente tudo Era foco manual E ele já estava Eu acho que ele ia ficar Bem feliz Com essa coisa do digital E tudo Assim da possibilidade De você mexer nas fotos E tudo E aí o seu Chico Fez uma observação Também muito interessante Muito significativa Ele disse que Naquele momento Uma das máquinas digitais Ainda era uma coisa Muito nova E que só existiam lá fora No mercado internacional E eu estou muito curioso Com essas novas tecnologias Da fotografia Poder fotografar Sem filme Sem laboratório Eu estou muito curioso Para aprender A fotografar Desse novo jeito Ou seja Mais uma vez Um homem Um senhor de idade Um octogenário Falando em aprender Isso para mim Também foi uma grande lição Ou seja A gente é sempre Um eterno aprendiz E seu Chico Era exatamente isso Chico Albuquerque É considerado Um dos principais Fotógrafos do país Um cearense Que nunca desistiu De perseguir A iluminação Perfeita E o melhor Enquadramento O fotógrafo Ed Vidiani Diz que Para seu Chico Não havia luz ruim Mas sim Falta de inspiração Tem uma série De fotos Que ele fez Das frutas Ele contando O nível De exigência Que ele tinha Na escolha Da melhor fruta Possível Do melhor aspecto E tal E A procura Incessante Do grau Mais alto De perfeição Eu acho Que isso é uma lição Que vai ser válida Para as gerações Futuras Ser exigente Com seu próprio trabalho Dá o máximo De si mesmo Em prol De um resultado Perfeito Ou mais próximo Possível Da perfeição Porque ele também Dizia que Nenhuma foto É perfeita Todas tem Algum defeito Que por mais Que você tome Cuidado E tal Ainda tem Algum defeito E assim Até quando ele Ia fazer uma luz Ele não dava A coisa de mão Beijada Você tinha que Pensar Como ele estava Fazendo Por que ele estava Fazendo E você questionar Ele não dizer Olha Delfina Bota a luz ali Bota a luz ali Ou naquele lugar Não Ele Estigava você A pensar Sobre o que ele Estava fazendo Levei muito Para o chão De orelha Dele Das ferramentas Que eu tirava Dele Não botava no lugar De volta Entendeu O cara 100% Muito simples Ajudava muito Os outros Mas o seu Chico Tinha um cuidado Com a luz Impressionante De colocar a luz No lugar certo Na altura certa Dependendo Do rosto Da pessoa Se era mais alongada Ou se era mais Redondo Ou quadrado Então ele tinha Essa preocupação Ele sempre Uma das últimas Sessões de foto Que ele fez Foi para a Del Rio Foi inclusive Aqui no meu estúdio E a última foto Que ele foi fotografado Fui eu que fiz Ele veio antes Iluminar Uma modelo Teste Porque vinha modelo De São Paulo Para ver como é que ia fazer A iluminação Era um busto De lingerie Para a Del Rio E ele tinha esse cuidado Tem uma foto Uma das fotos Que ele gostava muito Era a foto do avião No aeroporto de Congonhas Que aí ele conta Que ia passando E viu a cena E fui lá novamente E fui lá novamente Teve todo um cuidado De iluminar De montar A cena Que ele tinha visto Para compor essa foto Uma foto Que ele conseguia Um resultado Importante Assim Bem equilibrado Ele dava muita importância A parte estética E técnica Da imagem Das fotografias Que ele produzia Inclusive tem uma frase Que ele Eu sempre lembro Que ele disse Que a luz é tudo Na fotografia Quando ele acabava O trabalho Ele dizia Olhava e dizia Mas eu poderia Ter feito melhor Sua organização E objetividade Em solucionar tudo Foram características Tão marcantes Até os seus últimos momentos O seu Chico Era tão organizado E como eu fui O último auxiliar dele Fiquei com ele Até os últimos dias De vida dele Que a morte dele Ele deixou Praticamente programada Ao lado da cabeceira Dele Tinha Uma relação De nomes No dia Que a funcionária Dele Entrasse no quarto E que ele não Tivesse acordado Tivesse falecido Era pra ele ligar Pra advogada Pros filhos Pra mim Pros sobrinhos E assim Tinha relação De nomes Pra ligar Já tinha vendido O apartamento O carro Pra quem ia ficar A gente já tinha Eu já tinha ido Na casa dele Fotografado Todas as peças De arte Quadros Cristais Móveis Quando ele falecesse Tinha que dar Encaminhamento Do jeito que ele tinha deixado Aquele quadro Ia pra fulano Ou esse objeto Ia pra cicrano E assim sucessivamente É porque a gente Ele vinha pra cá Todo dia A gente Ficou meio Filho dele Chico Albuquerque Trabalhou até um dia Antes de falecer No dia 26 de dezembro De 2000 Vítima de um infarto Fulminante Na noite anterior Ele conferiu a prova Do livro Mucuripe Uma coletânea Com 63 fotos Em preto E branco Todo fotógrafo Sempre Acha que nunca fez A fotografia Boa Eu acho que nunca fiz A fotografia Como eu queria Sempre se faz Mais ou menos Depois que se olha Tem a fotografia pronta Acabada Se diz assim Puxa Poderia ser melhor Se eu tivesse feito isto A fotografia Revela o instante A vida Nós revelamos Pra você Chico Albuquerque Profissional Que até hoje Continua sendo Referência Para os novos fotógrafos Para quem admira Um registro De um olhar Sensível E diferenciado Esse foi o perfil De hoje Para sugestões E comentários Sobre esse programa Entre em contato Com a nossa produção O telefone 85 3277 3787 Nosso e-mail É perfil Arroba Al .ce .gov .br Até nosso próximo encontro E aí .cx .cx Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto